Essa moradora do conjunto Tomi Nagatami é atendida pelo BS do bairro. Ela passou por uma consulta e foi pedido o agendamento com o médico neflorogista. O atendimento foi marcado para esta semana, mas ela foi avisada dois dias após a data marcada e perdeu a consulta. Tem uma reclamação séria para fazer da saúde a respeito aqui do bairro Tomi Nagatami. É que está faltando muita atenção ali naquele posto de saúde. Os funcionários ali estão deixando a desejar, porque eu não quero me identificar para não sofrer retaliações e represária. Mas eu quero dizer que eu tive um encaminhamento para um especialista. Essa semana tive o retorno marcado e o pessoal do posto de saúde não me avisaram. Vieram com uma conversa que tinha ligado para mim e que o telefone tinha dado caixa postal. Uma vez que eu tinha deixado dois números de telefone para contato, eu acho impossível eles terem ligado e não terem me avisado. Como que eles foram me chamar, acharam um jeito de me avisar dois dias depois que a consulta já tinha concluído o dia e eu já tinha perdido a consulta. Então eu estou muito triste com isso daí e estou muito insatisfeita com a saúde aqui no meu bairro. Ela faz o pedido à Secretaria de Saúde para que algo seja feito, para que a UBS do Tomi Nagatami tenha um atendimento eficiente, pois o atendimento com o médico especialista é urgente. E para que eles venham tomar uma providência cabível aí, que o órgão competente venha tomar aí uma atitude aí a respeito dessa saúde aí. Porque eu acho muito estranho a pessoa ter uma vez que já é difícil da gente conseguir uma consulta com o especialista e quando chega a chamar, porque o caso é grave, eles deixam a desejar desse tanto. Obrigado. 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 Obrigado.